A macumba zedou, o laço da morte quebrou. Os protocolos que estavam em sua vida pra lhe deixar destrambelhada aí, pra tirar sua paz. Jesus manda lhe dizer que ele rasgou. Ele rasgou os protocolos do inferno. Ele rasgou a última palavra do inferno. Ele calou a boca do feiticeiro ou da feiticeira. Ele manda lhe dizer que quem dá a última palavra na sua vida é ele, e não o inimigo. Não adiantou gastarem tanto dinheiro, não adiantou praguearem tanto. Não adiantou difamar e caluniar tanto. Sabe por que você já tá de pé, mulher? Porque o Senhor é na tua vida. Quantos baques você já recebeu? Quantos perrengues você já passou e você sobreviveu? Olha você aí. Você tá de pé, né? Deus me trouxe aqui pra te dizer que vai continuar de pé. Porém, eu estou trazendo algo novo pra sua vida. Deus manda lhe dizer. Você vai subir de nível. Se prepara pra orar mais, porque o que eu vou fazer na tua vida vai incomodar muita gente. Se você crê, digite aqui. Estou aqui pra incomodar, porém, revestida de poder. Deus é fiel. Deus te abençoe.